MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA É isso mesmo, um homem envenenou o amigo por desconfiar que mantinha a relação sexual com sua mulher. Epa, outras coisas a azar, mano. Efetivo da polícia do MPLA, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal, no IGE, detiveram um cidadão nacional de 49 anos de idade por supostamente ter envenenado seu amigo com ácido de bateria. O facto ocorreu no município de Bungas, na aldeia de Quibanda, pelo facto de um presumível autor ter desconfiado que a vítima envolvia-se sexualmente com sua namorada, tendo convidado a beber um maruvo, na qual introduziu ácido de bateria. Epa, ô meu Deus, fonte, leu pastaneiros. Agora, o site, né, Angola24, diz aqui também que Adão de Almeida assegura que a divisão política administrativa não visa atrasar calendário eleitoral, né. O ministro do Estado de Chefe da Casa de Segurança, do Presidente da República, da Casa Civil, na verdade, do Presidente da República, Adão de Almeida, afasta a ideia que a nova divisão política administrativa das cinco províncias coloca em causa o calendário eleitoral. Fonte, ah, Angola24, vamos ver aqui a matéria completa. Adão de Almeida, esclareceu tal facto nesta quinta-feira, 19 de agosto, quando orientava, na província da Lunda Norte, os debates do processo de auscultação pública, sobre as mais cinco províncias do país. Na presença de várias entidades locais, o governador Ernesto Moangala, nas vestes de anfitrião, reeleçou a importância do encontro que visou dar respeito à opinião pública local, face à iniciativa do executivo liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço, na busca das melhores condições de vida da população. Recorda-se que, a auscultação pública sobre esta divisão teve início na terça-feira, 17 de agosto, na província do Kuan do Kubango. Naquela província, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, disse que a alteração da divisão, político-administrativa de Angola tem por objetivo garantir uma maior inclusão dos cidadãos no exercício da ação governativa. Refira-se que, o executivo angolano, promove entre os dias 17 de agosto e 16 de setembro deste ano, um processo de auscultação pública à alteração da divisão político-administrativa de cinco províncias, nomeadamente quando Kubango, Lunda Norte, Malange, Moxico e Duij, segundo uma nota de imprensa enviada para Angola 24 horas, A auscultação pública vem na sequência de trabalhos que estão a ser desenvolvidos pela Comissão Multissetorial para a alteração de divisão político-administrativa, institucionalizada pelo decreto presidencial, no 104-21, de 08 de julho. A primeira sessão que decorre na próxima terça-feira, 17 de agosto, na província do Coando Kubango, sob a direção do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, foi estruturada para integrar duas componentes, sendo uma presencial e outra de âmbito remoto. Na componente presencial, serão realizadas sessões nas províncias de Coando Kubango, Moxico e da Lunda Norte, sob a direção do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e nas províncias de Malange e do Uij, sob direção do Ministro da Administração do Território, Mat Marcil Lopes. No âmbito remoto, a auscultação pública estende-se a todos os cidadãos nacionais, residentes dentro e fora do país, através do preenchimento e submissão de um formulário disponível em plataforma online acessível pelo endereço www.depa.gov.au, conforme a nota. A auscultação aos cidadãos tem incidência sobre a definição do número de novas províncias resultantes da alteração da divisão político-administrativa, a repartição dos municípios, o estabelecimento dos marcos fronteiriços entre as províncias, a designação das províncias, bem como sobre a definição das capitais provinciais. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram de saber se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, não sabiam a partir de nós, ainda é notícia, tá? A nossa campanha para prender família adicionantes, para vender família neta, família de loa continua, os nossos contextos para a parceria de divulgação e denúncia estão nas escrituras de vídeo, que já sabem o que é muito importante. É tudo muito, até o próximo vídeo, 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 E aí